Olá pessoal bem-vindo aqui ao canal ateliê de OTA e crochê bom pessoal hoje eu venho aqui tá mostrando aqui para vocês tá bom esse vídeo aqui é de comprinhas tá bom né que eu tive que tá comprando algumas coisas que eu não eu não tinha eu não tinha mais tá bom e alguns panos de prato como vocês podem ver aqui ó né que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando em detalhe para vocês e também essas linhas aqui também de da linha de polipropileno tá mas antes se vocês é novo você inscreva aqui no canal ativa o sininho na opção todas para toda vez quando eu vou estar postando vídeo vocês vão estar recebendo no todos os vídeos novos que eu vou estar postando tá bom e não esqueça de estar deixando aí o seu joinha que assim o YouTube vai tá entendendo que vocês estão gostando e vai poder compartilhar para mais pessoas para mais pessoas tá vindo aqui conhecendo aqui o canal tá pessoal então não é como vocês viram aí meus últimos vídeos tá tô recebendo eu tô vendendo muito pano de prato tá bom então esse vídeo também vai tá fazendo parte de dar a hashtag pano de prato do meu melhor investimento tá pessoal quanto isso vocês vão deixando aí o seu joinha roda a vinheta e aí e aí e aí Bom pessoal, voltei aqui, tá bom? Como que eu expliquei no início aqui, tá bom? Que esses panos aqui também vão estar fazendo parte da hashtag Pano de Prato, meu melhor investimento, tá bom? Então pessoal, mostrando aqui primeiro em detalhe para vocês, tá bom? Por que eu comprei essas cores aqui, tá pessoal? Essas cores aqui, para mim é o que está tendo mais saída, tá bom? Então eu comprei, ó, essa aqui como você já pode perceber É o Double Neck Stair, tá bom? Ó pessoal, vocês só não reparem aqui na sombra, tá? Que o tempo aqui está fechado, tá bom? Então, né, eu acendi aqui a luz aqui, né Da minha parte aqui que é sala ateliê, tá pessoal? Então vocês não reparem pelo nome que eu acabei de estar fazendo, tá bom? Que aqui a sala é onde que eu faço aqui os panos nudos, né? Que eu faço aqui os caseados, aonde que eu faço aqui a bainha E onde que eu costuro a sainha também, tá? E onde que eu faço, na verdade, o meu crochê, tá pessoal? Então eu comprei esse daqui, o Double Neck Stair, tá bom? Na cor rosa, tá? Eu comprei dois, tá? Como vocês podem ver, tá bom? E também, pessoal, eu comprei, ó Esse da boneca Bianca, tá bom? Na cor vermelha É também, tá? E também comprei esse aqui, ó O da boneca Bianca, na cor preta, tá bom? Que em breve vai estar, né Como vocês viram aí, meu último vídeo aí de produção É da sainha, tá? Que já vai vir e já aparece a boneca aqui, tá bom? Que também eu comprei dois, tá pessoal? Por isso, pessoal, que eu acabei comprando As cores que mais para mim tem saída, tá bom? E aqui, eu mostro aqui para vocês, ó Comprei também a linha de Prolipropileno, tá bom? Como vocês podem ver, deixa eu pôr aqui certinho Para não ter dúvida, tá bom? Eu comprei três da Rainha Moda, tá bom? Uma na cor branca, não Uma na cor amarelo Tá bom? Que eu vou mostrar aqui em detalhe aqui para vocês, ó Esse aqui é o amarelo BB, tá bom? O código dele é 1222, tá? O da Rainha Moda, tá bom? Ele é 100% de Prolipropileno, tá bom? O text dele, pessoal, é 350, tá bom? O da Rainha Moda, tá bom? E também comprei aqui também, ó Esse branco aqui também, ó Tá? O branco Tá? O código aqui está apagado Deixa eu ver aqui o outro aqui O outro aqui, ó Dá para ver mais ou menos, tá? Eu acredito que é 1201 Tá, pessoal? Que é o branco da Rainha Moda Que também é o text dele, ó É 350, tá bom? Então eu comprei dois brancos Nossa, Diogo Mas aí por que você comprou dois brancos? Porque o branco, pessoal Como vocês viram aí Vocês estão acompanhando aí meus últimos vídeos Tá? Que eu utilizo muito os brancos Para estar fazendo algum detalhe Então o branco Eu não tenho mais nenhum, tá, pessoal? O amarelo Né? Bebê Tá? Eu só comprei um, tá? Porque eu tenho Eu tenho já Um amarelo Né? Que eu já, né? Abrir Então eu sempre gosto De ter mais um De reserva Tá? E comprei também, pessoal Esse aqui, ó O da Princesa Moda Tá? Que é o preto Como vocês podem ver, ó A cor dele, pessoal É 3521 Tá bom? Que é cor preto O tex desse aqui, pessoal Tá bom? O da Princesa Moda É 288 Tá bom? Que é um fio um pouco mais fino Do que esse aqui Apesar eu acho que é É a mesma textura, tá, pessoal? Que isso vai depender de marca Para a marca, tá bom? Então eu comprei um preto Eu tenho já Um outro preto Que também já tá Acabando Por isso que eu comprei mais um Para estar Repondo o estoque Tá bom? Comprei também Esse vermelho aqui também Tá, pessoal? Que é o Que o código dele É o 3513 Deixa eu ver Isso Tá? Que é na cor vermelha Tá bom? O tex O tex dele também O da Princesa Moda É 288 Tá? Ó Focou, tá bom? E comprei também, pessoal Esse Verde água Tá bom, ó Que também Eu tenho mais uma Também tem um pouco Desse daqui também Tá bom? O código dele É 3515 Tá? Que é o verde água Tá bom? Como vocês Vocês aí Acompanharam O pessoal Meu vídeo Tá bom? Meu Último Vídeo Tá? Que eu Já com a sainha Já é costurada Como vocês Viram que eu fiz Dois Do verde Tá? Que eu utilizei O verde água Tá bom? Então Assim que eu levei Pra Junjaí Os dois Já foram embora Rapidinho Tá, pessoal? Então agora Eu não tenho Nenhuma Pronta entrega Tá? Então eu tô correndo Aqui pra tá fazendo Por isso que esse vídeo Aqui vai ser Vai ser rápido Tá? Eu tô correndo Aqui Né? Pra tá Produzindo Tá? Como vocês Verem aí Meu último vídeo Aí de produção Da sainha Que eu tenho Seis Tá? Seis Sainha Pronta Aí E os panos De prato Tudo também Já tá Caseado Já também Tá? Agora Vai tá Né? Eu vou tá Costurando Na sainha Tá bom Que vai ser Que vai ser O próximo vídeo Depois desse Daqui Tá, pessoal? Então Eu tô gravando Nesse vídeo Agora Agora Vai dar Né? Faltar Né? Quinze minutinho Pra cinco Da tarde Tá bom? É quinta-feira Mas esse vídeo Vai cair pra vocês Amanhã Tá, pessoal? Que amanhã Vai ser Na sexta-feira Tá bom? Então eu tô Correndo aqui Né? Tô na produção Já vou vim Assim que eu finalizar Esse vídeo Aqui Né? Eu já vou Começar A costurar A sainha Esses daqui Pessoal Né? Eu ainda Tenho que fazer Eu ainda Tenho que fazer Aqui ainda A bainha Ainda, tá? Isso aqui Não vem Com a É com a bainha Tá? Só vem Só aqui Na lateral Tá? E uma coisa Também Pessoal Que eu nunca Mostrei Pra Pra vocês Tá, pessoal? Todos esses panos De prata Aqui, ó Tá? Eles são da Ingoma Teixo Tá bom? A medida dele É 72 Por 45 Tá bom? É um pano De ótima Qualidade Tá? Todos esses panos Aqui Tá bom? Que eu Tenho Quanto da Boneca Caisté Da Bianca Da Sapeca Da De chapéu Da Oriental E a E o novo modelo Da boneca De trança São todos A mesma marca Tá bom? Da Ingoma Teixo Tá? É a mesma medida Da também E todos esses panos Aqui Quanto a Linha Pessoal Também Vem Né? Também É de lado O cerqueira Amarinho Isso Isso também Pessoal É só É só vocês Acompanhar Né? Os Os meus vídeos Pra caso Se vocês quiserem Tá fazendo Os seus pedidos Tá bom? Vocês entrem Em contato Com eles Lá Tá pessoal? Né? Que eles vão Tá separando Os seus pedidos Tá bom? Lembrando Vocês pessoal Tá? Que é diretamente Pelo WhatsApp Da loja Tá? Que eles Atendem de segunda A sexta-feira No horário comercial Isso também Pessoal Que é das oito Às dezessete horas Tá bom? Pra caso Se vocês mandarem Depois E eles demorarem E eles demorarem Pra tá respondendo No No Vocês Né? Não se preocupe Tá bom? Que eles Né? Que eles vão Responder A todos vocês Com muito carinho Tá pessoal? Antes de eu estar Finalizando esse vídeo Pessoal E espera um pouquinho Tá bom? Então pessoal Voltei Tá bom? Né? Que eu fiquei Umas duas semanas Sem poder Tá Anunciando aqui A Né? A rifa Que eu tô fazendo Tá bom? Que é 30 panos de prato Tá bom? Que não são Esses 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 Daqui Da É das Moneca Tá bom? Os panos de prato Normal Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo Vou achar Um aqui Pra mostrar É pra você Tá bom? Só um minutinho Pessoal Que eu tô procurando Que eu tô procurando Aqui Achei aqui Ó Tá? Que são Esses Esses Panos Aqui Ó Deixa eu só Pegar aqui Pra mostrar Né? Direito Tá bom? Não reparem A bagunça Tá pessoal? Que são 30 panos Desse Tipos Assim Ó Tá? Que eu tô fazendo Essa rifa Tá bom? Mas ainda Falta bastante Nome Ainda Pessoal Ó Mas ó É 30 panos De prato Tudo Esses Estilos Assim Tá bom? E eu só E eu só vendi Ainda Que eu Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Nome Tá bom? Então Falta 24 Nome Tá bom? Assim Assim que eu Completar Pessoal Essa rifa Tá? Eu vou Tá fazendo Um vídeo Aqui Né? Eu vou Tá Né? Abrindo Tá bom? E a pessoa Que ela For sorteada Independente De qual Estado Do que Ela Que ela Né? Né? Que a pessoa Mora Tá bom? O envio Vai ser Por minha Conta Tá? Pessoal Se a pessoa Se a pessoa A ganhadora Ou Ganhador For For daqui De São Paulo Tá bom? Dependendo Do local Daqui De São Paulo Eu posso Tá fazendo A entrega Pessoalmente Tá? E logicamente Se a pessoa Autorizar Eu vou Tá fazendo Um vídeo Pra tá Mostrando Pra vocês Aqui Do canal Tá pessoal? E se vocês Né? Pra caso Se for De outro Estado Né? Né? Quiser Tá Gravando Um vídeo Mostrando Que recebeu Tá? Mesmo Que não Tenha Canal Tá? Vocês Me mandem O vídeo Tá bom? Que aqui Embaixo Aqui na Descrição Do vídeo Eu vou Deixar O meu Contato Tá bom? O meu WhatsApp Pra vocês Poderem Tá adquirindo O seu Seu nome Tá pessoal Ah Diogo Mas você Falou 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 Mas você Não falou O valor Tá bom? O valor Pessoal De cada nome É 10 reais Tá pessoal Ainda Tá? Eu não Sei Quem é Qual é O nome Que tá Aqui Tá lacrado Que eu Vou abrir Assim que Completar Tá bom? Então São 30 nomes Tá bom? É cada nome A 10 reais Tá bom Pessoal Então Tem alguns nomes Aqui ainda Disponível Que o total São 24 nomes Ainda disponível Tá bom? Assim que Completar Eu venho aqui Faço um vídeo De Né? Abrindo junto Com É com vocês Tá bom? E imediatamente Eu vou entrar Eu vou entrar Em contato Com uma pessoa Só que É que ganhou Tá bom? Para eu Tá Né? Pegando os dados Dos retinhos Se for de outros Estados Se for daqui De São Paulo Mas antes Se for de outro Estado Tá bom? Vocês Não se preocupem Que o envio É por minha Conta Tá bom? Se for daqui De São Paulo Dependendo Do local Daqui De São Paulo Eu posso Estar entregando Pessoalmente Tá? Agora se for De outros Estados Assim Interior Ou Litoral Tá? Aí Vocês também Não se preocupem Tá pessoal? Que o envio É por minha conta Tá? Então Assim que Vocês verem Esse vídeo Vai aí embaixo Na descrição Do vídeo Que eu vou deixar O meu contato Pelo WhatsApp Tá bom? Para vocês Poderem estar Adquirindo No Tá pessoal? Que eu pretendo Vender essa rifa O mais rápido possível Tá pessoal? Para vocês Já começar Com 30 panos No de prato Tá bom? Desde Mais ou menos Assim Tá bom? Que não vai ser Essa estampa Tá bom? Os panos De prato Pessoal Vai vir De lado Sergueira Armarinho Tá bom? Aonde que eu tenho A parceria Aonde que eu faço Os vídeos Aqui Para É para vocês Tá pessoal? Então Eu não vou estar Mais enrolando Tá bom? Eu agradeço Muito a atenção De todos vocês Tá bom? Aqui embaixo Aqui na descrição Do vídeo Eu sempre deixo O meu contato Diretamente Pelo Instagram Tá bom? E Também vou deixar O meu WhatsApp O link Do meu grupo Do Facebook Também E o link Da maquininha Minha Para vocês Poder Estar adquirindo Para vocês Já com desconto Para vocês Poderem Não estar perdendo Mais as suas Vendas Tá pessoal? Então Se vocês Querem É ganhar Trinta panos De prato Só vocês Entrem em contato Comigo Tá pessoal? Então Até o próximo Vídeo E Deus Abençoe Todos vocês Tchau 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 Tchau